Hoje eu vou ensinar pra vocês como configurar a Alexa no Fire TV Stick, tá gente? Eu tenho esse Fire TV Stick aqui, 4K Ultra HD, né? E tenho a Alexa que é Codote 4, né? Quarta geração, quase que não sai, hein gente? Então, olha só o que acontece quando eu peço pra Alexa ligar o meu Fire TV Stick, ó. Alexa, ligar Fire TV. Fire TV de Joselene não é compatível com isto. Tá vendo? Dá esse erro aí toda vez que eu peço pra Alexa ligar meu Fire TV. Então, gente, nós vamos configurar. Eu vou ensinar pra vocês a configurar, tá? Da mesma forma que eu vou configurar pra mim, vocês vão aprender aqui junto comigo e faz aí na casa de vocês que vai dar certo, tenho certeza. Gente, não tem erro. Vocês vão baixar o aplicativo Amazon Alexa, vai fazer uma continha lá. E aí, de lá, é esse passo a passo que a gente vai seguir aqui, tá bom? Vocês vão ter que clicar aqui no Amazon Alexa, tá? Vocês vão clicar nesse aplicativo. Aí, vocês vão nesses três pontinhos aqui no canto. Vocês vão em configurações. Aqui, vocês vão descer até em TV e vídeo. Clicou em TV e vídeo, aqui já vai estar escrito Fire TV. Logo assim que você abrir, já vai estar aqui de cara pra você. Você vai clicar no Fire TV e vai clicar em vincular dispositivo Alexa. Ó, controle o seu Fire TV com o seu dispositivo Alexa. Você vai clicar em vincular. Aí, aqui, Fire TV de Joseline. Ó, selecione o Fire TV que você gostaria de controlar com o seu dispositivo Alexa. E eu vou botar que é o Fire TV de Joseline. Você vai clicar aqui. No caso de vocês, vai estar o de vocês. Vocês vão clicar e vai clicar em continuar. Aí, aqui, selecione o dispositivo Alexa que você quer usar para controlar o seu Fire TV. Um dispositivo Alexa pode ser usado para controlar um Fire TV. Tá. Gente, aqui tá aparecendo o Joseline Claro Box TV. Porque eu também tinha a Claro Box TV. Da Claro. Então, tá perguntando se eu quero controlar o meu Fire TV com o Claro Box TV. Ou se eu quero controlar o meu Fire TV com a Echo Dot. Então, eu vou controlar com a Echo Dot. Tá bom? Cliquei aqui, marcou. E pronto. Vamos clicar em vincular dispositivos. Pronto. Já foi vinculado, ó. Fire TV de Joseline vinculado ao dispositivo Echo Dot de Joseline. Tá? Aí, no caso aqui, a gente já pode sair daqui. Se a gente quiser, ó. Saiu. Pronto. Acabou. A Alexa tá ali, tá? E a minha TV tá desligada ali. Aí, eu vou falar pra Alexa pra ela ligar o Fire TV e ela vai ligar. Alexa, ligar o Fire TV. Tudo bem. Ó, gente. Na mesma hora. Tá? Reparem que o controle tá ali, ó. Reparem meu mouse não. Meu mousepad não. Que tá o mousepad mais horrível do mundo. Mas é esse que a gente tem. Ó. Alexa. Entrar no YouTube. Abrindo YouTube de Fire TV. Tá. Viu que beleza? Alexa. Star Mais. Abrindo Star Mais de Fire TV. Ó. Perfeito, né? Alexa. Netflix. Netflix. Abrindo Netflix de Fire TV. Alexa. Desligar Fire TV. Tudo bem. Alexa. Ligar Fire TV. Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Deixa um joinha aí pra me saber que vocês gostaram do vídeo. Deixe também suas gestões de vídeo, tá? Porque eu tô sempre lendo os comentários de vocês. E diz aí no comentário se deu certo pra você ou não que eu quero saber, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.